Olá, crianças! As nossas atividades de história desta semana vêm falar sobre os monumentos históricos. Então, o monumento é uma construção, é uma estrutura projetada por um artista, geralmente um escultor, por exemplo, que vem retratar uma pessoa ou um acontecimento que foram importantes para a história de um lugar. Então, quando nós visitamos um monumento, nós fazemos a leitura desse monumento. O que é fazer uma leitura de um monumento? É saber o seu significado e qual é a sua história, por que ele foi construído, que mensagem ele nos passa, o que ele está homenageando, qual o valor daquela pessoa para aquela sociedade, qual é o fato relevante que aquele monumento conta para nós da história daquele lugar. Infelizmente, na nossa sociedade, há pessoas que não valorizam esse patrimônio histórico, cultural que nós temos. E muitas vezes nós encontramos monumentos deteriorados, bichados, quebrados e até esquecidos pelo poder público. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos uma estátua na Praia de Copacabana, uma estátua que homenageia um grande escritor brasileiro, que é Carlos Drummond de Andrade. Esta estátua já foi restaurada várias vezes por amanhecer quebrada. E isto é um fato muito triste para a nossa cultura. Talvez seja por isso que os livros de história atuais deram um capítulo importante falando sobre os monumentos históricos, para que nós possamos começar a formar nas crianças a consciência do valor desse patrimônio cultural para todas as pessoas, para uma sociedade e até para o mundo. Um beijo para vocês!